Olá pessoal, mais uma vez o Abraão do canal Palma Rende no vídeo de hoje eu quero estar trazendo aí uma dica simples mas muito bacana e para você estar adubando o seu hibisco em vaso para você que quer ter um resultado aí bacana com a produção de flores aí do seu hibisco em vaso fique comigo até o final desse vídeo, tá ok? mas antes de entrar no vídeo eu quero pedir a você caso não seja inscrito vem estar se inscrevendo no canal e deixando aí o seu like compartilhando nossos vídeos nas suas redes sociais, tá ok? para sem mais enrolação, bora para o vídeo bom, para você ter esse resultado aí também na sua casa resultado bem bacana aí só que eu contei aqui de botões para abrir e outros botões menores aqui, tá vendo? estão nascendo, foram 25 botões vários botões, tá vendo? e o segredo para essa floração abundante olha que bacana para seu hibisco ter uma floração abundante sempre ter rosas aí passar o ano todo florido você vai utilizar aí esse adubozinho aqui, esse fertilizante conhecido aqui ó como NPK olha aqui ó eu comprei bastante, comprei 5 quilos ele que eu tenho bastante plantas aqui como vocês podem ver tenho bastante plantas hibisco mesmo tenho várias várias mudas mas eu coloco na maioria das minhas plantas eu coloco um pouquinho e vou estar mostrando para você como que você vai fazer muito simples nós vamos estar colocando aqui na base do vaso aqui nas extremidades você não pode colocar lá próximo da raiz ok? você não pode colocar lá próximo do tronco das raízes tem que colocar próximo aqui da parede do vaso fazer umas covinhas e está colocando o adubo NPK 414-08 e esse 414-08 é próprio para floração ok? e como que nós vamos proceder? nós vamos estar pegando aqui ó vou separei aqui só para vocês terem noção como que nós vamos estar aplicando nós vamos estar pegando aqui ó uma colezinha dessa aqui está vendo? isso aqui é uma colezinha por um quilo de terra no caso aquele vaso ele tem em média por baixo 10 quilos então eu vou colocar 10 colherzinhas de chá entendeu? essa colezinha de chá de café para poder estar adubando aí ao redor da planta ali ok? e agora nós vamos estar fazendo o que? nós vamos estar abrindo aqui ó as covinhas aqui como eu disse nas beiradas aqui do vaso e agora nós vamos estar pegando aqui ó uma colherinha tá vendo? uma colherinha colocando ó vou colocar uma como é uma colherinha por cada quilo de peso eu estou colocando por baixo aqui que tem 10 quilos nesse vaso eu sei que tem mais provavelmente tem mais que 20 quilos aqui mas estou colocando por baixo mas não corre o risco de matar a planta entendeu? você coloca sempre por baixo vou colocar 10 colherinhas você vai calcular por baixo quantos quilos tem no seu vaso e você vai estar colocando se tiver 1 quilo 2 né? coloca aí sempre por baixo não coloca a quantidade exata para você não correr o risco de queimar as raízes da sua planta e acabar matando acabar matando ela tá ok? vou colocar aqui no meu como é grande a minha planta é grande eu vou estar colocando 10 colherzinhas coloquei 5 6 6 7 8 8 9 e 10 a última aqui aqui 10 e aí agora nós vamos estar tirando a terra daqui ó que tá próximo é o tronco o caule e cobrindo aqui ó cobrindo aí você vai regar sua planta logo em seguida ok? pra poder é já ver aí a mistura aí do do fertilizante né com substrato aí do seu vaso ok? é em relação a pragas o seu hibisco ele pode ser atacado por essas pragas que dá nas folhas nas flores né uma mosquinha branca você vai estar aplicando aí fazendo o preparo de uma mistura com óleo de coco detergente de coco ou detergente neutro com duas colherzinhas de chá de vinagre também vou pegar a colherzinha de chá de vinagre em dois litros de água com duas colherzinhas também de sabão de coco né detergente de coco neutro ou líquido ou ou coco normal detergente neutro ou coco colocando em dois litros de água e está borrifando aí nas folhas né do seu pé pra poder evitar doença isso ajuda muito é bem simples e ajuda muito também pra manter a saúde da sua planta e ela ficar sempre bonita e com bastante flores aí como vocês podem ver vários botões aí pra abrir e outros né bem ainda pequeno surgindo ainda nos galhos e em relação é as regas o ibis que é uma planta que gosta de bastante água só que não pode ser encharcado ok não deve ser encharcado a planta mas você pode estar regando aí no verão praticamente todos os dias de manhãzinha ou ao entardecer você deve estar regando a sua planta pra ela ficar sempre bonita mas sem encharcar tá ok em relação ao sol quanto mais sol a sua planta pegar durante o dia quanto mais horas mais flores né ela irá produzir ok porque esse aqui o ibis que é uma planta de sol pleno e ela adora o sol tá ok bom outro dado importante que eu esqueci de falar é a respeito do período você deve estar adubando aí a cada três meses tá ok três três meses você deve estar fazendo essa aplicação aí no vaso da sua planta que você quer ver aí florindo sempre tá ok bom pessoal lembrando o NPK aqui eu estou usando o NPK 4408 ele é rico em fósforo que é essencial aí para o florescimento das plantas tá ok você deve estar armazenando se você comprou uma quantidade maior igual eu fiz que vem em saco né você pode estar armazenando aí em garrafas PET poder estar conservando e mantendo em local seco né longe da umidade ok vocês podem perguntar mas por que eu não estou usando o adubo orgânico eu também uso o adubo orgânico também recomendo mas o fertilizante é químico no caso o NPK é químico ele tem uma ação mais rápida é para poder estar agindo aí no caso na floração das plantas ok bom era isso que eu queria estar deixando para vocês pelo momento espero sinceramente que vocês tenham gostado se você gostou deixe o seu joinha compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal ok um abraço fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau